Um ato de real entendimento, praticado com real profundeza de sentimento, colocará um homem em um patamar de grande visão, de grande entendimento, de grande deleite. Do nosso ponto de vista, para descobrir essa eternidade, a qual é o eu em consecução, se faz necessária a harmonia de estabilidade entre a razão e o amor, o afastamento de todas as coisas não essenciais e deve-se produzir uma expressão física desse afastamento. Por favor, não pense que pelo fato de as coisas não serem essenciais, que você deve continuar a condescender com elas. Sei que muitos dirão que continuarão a fazer essas coisas, por elas não serem essenciais. Isto pode ser uma maneira muito cômoda de encarar a vida. Porém, ao contrário, você precisa, pelo processo de eliminação, se afastar de todas essas coisas não essenciais, por serem absolutamente infantis, triviais, absurdas. Mediante esse afastamento, você descobrirá o eu verdadeiro e disciplinará a esse eu. Não é por meio dessas complicações, por meio dessas coisas não essenciais, mas antes pela sua eliminação, pelo afastar-se delas que você encontrará a verdade, que encontrará o eu verdadeiro, mediante o qual começará o genuíno processo de autodisciplina. A autodisciplina não é a repressão, mas antes a autodisciplina mediante o entendimento, o qual lhe conduz à libertação, a esse equilíbrio da razão e do amor. Se você quiser encontrar a verdade, essa disciplina do eu, que é a semente da razão e do amor, a todo instante do dia, deve ter lugar. Deve estar focalizada agudamente em tudo o que você fizer. A verdade está no processo e não na consecução. À medida que você viver, se manifestar e atuar na vida diária, a encontrará. A verdade reside no adestramento desse eu e em nada mais. Portanto, o que é de suma importância não é a invenção de uma multidão de teorias ou filosofias, mas antes a descoberta do eu que é progressivo e tornar incorruptível esse eu. A verdade reside na educação, cuidado e encorajamento deste eu em direção à liberdade, em direção ao reino no qual não existe limitação. Tendo como sua visão essa libertação da qual lhe falamos, mediante o processo da autodisciplina imposta por si mesmo, não levando em conta a recompensa ou o medo da punição, é que se encontra o verdadeiro atingimento, o preenchimento e a incorruptibilidade do eu. Toda manifestação que é criação do eu, não em sentido filosófico, pois estamos usando a linguagem vulgar, é a sombra do eu. Se o eu for impuro, corruptível, então todas as manifestações desse eu serão impuras e corruptíveis. Sendo assim, você primeiramente necessita buscar a perfeição, a incorruptibilidade do eu, pois somente nisso reside a verdade. Você deve se afastar de todas as coisas não essenciais, as quais criam limitações sobre o eu. Você tem de estar descarregado, livre e ilimitado. Então, essa verdade, que não está longe, nem está perto, será descoberta. E se você a houver descoberto, se constituirá um perigo para todas as irrealidades, para todas as falsidades da vida. E se você a houver descoberta. E se você a houver descoberta.